A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A CORRESPONDÊNCIA. ACABA DE CHEGAR DE SAN DIEGO. Será que tem alguma carta para mim, sargento? Quem ele escreveria? Eu não sei. E por que pergunta? É porque eu sempre torço para que alguém se lembre de escrever para mim. Você sempre pergunta. Tem alguma carta para mim? E eu sempre digo... A CIDADE NO BRASIL e partiremos para a Espanha. O senhor continuará como comandante interino até que... Por que leio para você a minha carta? Tenho que ler em silêncio para mim mesmo, imbecil! A CIDADE NO BRASIL Agora sai a cabo sem... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada, sargento. Ele diz aqui na minha carta que vocês vão voltar para a Espanha e eu ficarei como comandante interino. Voltar para a Espanha? Sim, ele diz que é impossível pegar um navio direto para a Espanha e a senhora terá que ir até Boston. Precisaria ir primeiro até Boston. Eu consigo ler sozinha. Sim. Eu não vou partir agora, ainda há muito o que fazer. O futuro de Arthur é aqui na Califórnia e não na Espanha. Ele vai ser um grande homem, sargento. E vai ter um lugar importante na história da Califórnia. Eu... acho que vou sair um instante, sargento. Sim, senhora. Espere aqui, Bernardo. Eu quero falar com o sargento enquanto ela estiver fora. De algum jeito, eu tenho que convencê-lo de que ela planeja contra a vida dele. Eu sei que ele corre perigo. Entra. O Dom Diego quer ver o senhor. Deixe-o entrar. Sim. Oh, Dom Diego, entre, entre. Sargento, eu só queria saber se descobriu alguma coisa sobre o sumiço da pólvora. Já interroguei todos no quartel, Dom Diego, mas não sei mais o que pensar. E o que pretende fazer? Bem, eu pensei que, isto é, se eu não sei onde está a pólvora, então... Eu não sei, Dom Diego, não sei mesmo. Sargento, o que eu estou vendo na gaveta é um baralho? Ah, sim, Dom Diego. Como sabe, não recebemos há alguns meses. Só mantemos as coisas em ordem ganhando dinheiro uns dos outros jogando cartas. Eu tive uma ideia. Por que não me deixa ler seu futuro com essas cartas? O senhor sabe ver o futuro? Eu aprendi com uma cigana já tem algum tempo. O senhor acredita, não acredita? Ah, eu não sei, não tenho muita certeza. Bom, como demonstração, ponha sua mão direita no coração e com a esquerda tire duas cartas. Ora, as cartas dizem que o senhor é um homem de grande coragem, do tipo que aprecia as coisas boas da vida. Pelo menos uma coisa acertou. Ah, essas cartas dizem que é um homem de grande responsabilidade, um homem de fé e um verdadeiro cavalheiro. Isso é incrível, Dom Diego. Como é que as cartas sabem de tudo isso? Sargento, é melhor nós pararmos agora com isto. As cartas não dizem a verdade mesmo, não é? Algum problema, Dom Diego? O que foi? Não se preocupe, sargento, mas as coisas nem sempre acontecem como as cartas indicam. Fale o que elas dizem, Dom Diego. Fale, eu tenho o que saber. Bom, sargento. É o cálice. O símbolo da morte. Quando sai o cálice, é um mau presságio, um aviso de morte. Entendi. Ah, sargento. Sua vida, sua vida corre perigo. Há uma mulher de preto bem próxima ao senhor. E em quem confia? Ela planeja contra o senhor. Ela fará tudo para que o senhor morra. Cuidado, está correndo perigo. Mas, Dom Diego, não há nenhuma mulher de preto perto de mim. Veja, há também um rei de copas. Esse homem é mais perigoso para o senhor. Ele está envolvido num complô contra sua vida. Cuidado com o que ele faz. Mas quem é esse rei de copas? Eu não sei. Pode ser qualquer um que tenha muitas copas, ou... Que tenha algum estabelecimento que venda copos, ou que tenha... O senhor Guintana, ele é o dono da taverna e pode ser o rei de copas. O Zorro me avisou sobre ele. O Zorro deve ter razão. Olha, sargento, eu não quero assustar o senhor. Eu não queria que o senhor ficasse tão impressionado. Tudo bem, Dom Diego. Ainda bem que me avisou. Obrigado. A partir de agora, sempre que eu for a algum lugar sozinho... Eu vou querer levar mais alguém comigo. Eles querem saber quando podem receber os barris de pólvora. Amanhã ou amanhecer. Na terça-feira, o ataque começará simultaneamente na hora da siesta. Em Santa Bárbara, Los Angeles, Capistrano e San Diego. Mas esse é o plano criado pelo AG? É, sim. Na terça-feira à noite, devemos controlar os fortes, os povoados e todas as estradas. Sim. Não há mais nada a falar sobre isso agora. Mesmo assim, quero avisar que temos um problema aqui em Los Angeles. O sargento Garcia está começando a suspeitar. Os senhores Quintana e Fontes falharam ao cuidar dele. E isso pode estragar tudo o que já fizemos. Senhora, falhamos porque o Zorro apareceu na hora errada. Não é hora de apresentar desculpas ou explicações. Devemos nos livrar do sargento. Sabe onde ele está agora? Creio que esteja no quartel. Estava quando sair. E tem algum jeito de tirá-lo de lá? Eu cuidarei dessa parte. Vou mandá-lo numa missão sozinho. Então alguém deve segui-lo, sem ser visto. Olha, eu tenho que cortar as cartas com a mão esquerda e pôr a mão direita no coração. Ou seria o contrário? E que diferença isso faz? Isso faz muita diferença, imbecil. Já sei. Vou pôr as duas mãos no coração e você corta. A carta da desgraça outra vez. Por que a carta da desgraça? É o símbolo da morte. Quando se tira uma carta que tem um cálice, significa que algo horrível está esperando uma chance para acontecer. Uma carta que tem um cálice? Se as cartas sabem que algo ruim pode acontecer comigo, por que não dizem o que é? Mas o que é isso? Jogando cartas no gabinete do comandante? Não, senhora. Só estava lendo o meu futuro. O senhor lendo o futuro, sargento? Sim, senhora. Eu aprendi com uma cigana, amiga minha. Posso confiar no senhor? Claro, senhora. O que é? Eu acabei de receber uma mensagem especial do meu marido. É mesmo? Há muito perigo, sargento. Sim, eu sei. Arthur quer que o senhor o encontre na estrada que vai para Capistrano. Ele disse para ir sozinho. Quando, senhora? Disse quando? Agora mesmo. Vai encontrá-lo na primeira montanha antes do anoitecer. E ele pediu para não dizer a ninguém aonde o senhor ia. Sim, senhora. Ainda. Sessão. Quando sai um cálice, é um mau presságio, um aviso de morte. Abra um portão! Abra um portão! Para cavalgar, eu não podia ter ido a pé. Eu não sabia que ia cavalgar pouco. Eu vi o sinal. Que sinal? O símbolo da morte. O cálice da carta apareceu na minha frente. Cabo, acho que alguém planeja me matar. E quem ia querer matar o senhor, sargento? O rei de copas e a mulher de preto que está perto de mim são muito perigosos. Por que voltou tão rápido, sargento? Houve problema? Por favor, senhora, eu sou seu amigo. Por que planeja contra mim? Por que me mandou para a morte? Do que o senhor está falando? Ele viu o cálice. O cálice? Eu já estou sabendo de tudo sobre a mulher de preto e o rei de copas. O rei de copas? Eu vi nas cartas. É o senhor Quintana, o dono da taverna. Não estou gostando, Bernardo. Aquele estranho que estava com Quintana deve trabalhar para o Águia. E eles estavam ali para seguir o sargento. É melhor estar preparado para o que vem. Sim, você fica aqui. Fica de olho no quartel. E não deixe que eles enganem o sargento obrigando a fazer algo que custe a vida dele. Para poder voltar para o cadáver poder, na minha namoro ir lhe tererel. Pois não. É möglich, cobertura e vem. O senhor Quintana está no envite. Quer falar com sua manhã. É o senhor Quintana esta no pontão para rir. Vou ficar brincando para qualquer uma maneira. Não, não. Pode entrar. Sabe que não deve vir aqui. Ficamos esperando que a senhora saísse. Por acaso está com problemas? Não tenho nenhum problema. Então me diga por que o sargento chegou até a metade da praça e voltou para o quartel. Eu acho que ele esqueceu alguma coisa. Não, não. Ele parecia um coelho assustado. Pensamos que ele tivesse descoberto tudo. Como ele iria? O que é isso, senhora? Planejava nos deixar? É que eu acabei de receber ordens especiais do Águia. Isso é impossível, senhora. Espinosa acaba de chegar de Monterrey. Não há ordem para deixá-la ir embora. Está bem. Eu ia me encontrar com meu marido em San Diego e ia embarcar num navio para a Espanha. Vi muitas pessoas serem mortas. Não foi isso que me prometeram. Acha que pode arrumar as malas e partir? Tão simples? Me escute, nós não estamos trabalhando para o bem da Califórnia, mas para a ganância e a riqueza do Águia. Está falando de ganância e riqueza, senhora? Mas quem queria que o marido fosse governador? Eu sei, mas eu não sabia o que eu sei agora. Eu acreditei no Águia. Não entendi que ele pode matar você ou a mim sem pensar duas vezes se arruinarmos seus planos. Isso é o que dá grandes responsabilidades a uma mulher. Há mais um pequeno detalhe. O sargento, o cabo e não sei quantos mais sabem que você está envolvido na conspiração. Eu não acredito. Não me interessa nem um pouco se acreditem em mim ou não. Senhora, nós dois vamos sair daqui juntos. E reze para que não nos parem e façam perguntas. Do contrário, eu aperto o gatilho. Vamos embora. Vamos embora. Depressa. Vamos embora. Vamos lá. a razão para mudança de planos é o que é oLes É que essa senhora tem vontade de se encontrar com o marido. Talvez em alguns dias, minha cara. Vamos ver se fazemos seu marido encontrá-la. Você entendeu bem. Não precisa encontrar o capitão Toledano. Vamos matá-la. Não seja tão ingênuo, ora. Nunca planejei fazer outra coisa. Espera. O águia não pretendia manter as promessas que fez a mim? Seu marido é um oficial do exército do Caíro. Pensou que o águia seria tão idiota a ponto de deixá-lo vivo? Se não fosse por mim, vocês não teriam a pólvora agora. E apesar disso, planejam ir a San Diego para matar o meu marido? Não é nada pessoal, minha cara senhora. Planejamos isso para todos os oficiais do exército do rei em toda a Califórnia. Tirem ela daqui. Isso mesmo, Tornado. O futuro da Califórnia vai ser decidido aqui. Busque ajuda, procure Bernardo. Ele sabe o que significa. Vai! A pólvora está no lugar? Sim, ela já está. Agora eu cuidarei da senhora. Assim que nos livrarmos dela, vamos começar a transportar a pólvora. Vamos para lá. É uma pena, senhora. Teria sido uma viúva muito atraente. Eu diria... São corajosos, senhores. Quatro para cuidar de uma só mulher. Rápido, as armas. Está carregado. Lá em cima. Lá está ele. Rápido, parporão. Rápido, parporão. Rápido, parporão. Tudo bem. Este deve ser o maior serviço que ela já fez. Ela levou o zorro para um lugar que não tem saída. Sem janelas, com uma única porta. Excelente. Carregue os rifles. É a pólvora roubada? É. Quase perdeu sua vida, senhora, e arriscou-se para salvar a minha. Portanto, agradeço. Eles iam me matar mesmo, mas você... Por que não fugiu quando lhe dei a chance? Já arruinei toda a minha vida, já destruí muitas coisas. Eu não mereço viver. Talvez esteja certa, mas odeio ver uma dama espanhola... Eles vão acabar conseguindo. Não, não. Escutem, dou um minuto para todos saírem, senhores, ou vão explodir. Poderia fazer isso? Você tem coragem? Que diferença faz? Vão atirar em nós assim que arrombarem a porta? E já que eu vou morrer mesmo, levam alguém comigo. Não faria isso. Acho que não, senhores. Por que vocês não dão uma olhada? É louco. Ele... Ele vai explodir tudo? Está blefando. Ele só quer que saiamos daqui. Mas como pode ter certeza? Valeu, senhoras e senhores. Tive aquela coroa para os dois. como uma das terras delas. Para confirmar, o que quer dizer. O que a gente vai falar do nosso fundo? Pão-nos para o nosso fundo. Fique à frente. Quem é que vai falar do nosso fundo? Quem é que a gente está falando do nosso fundo? O que não é? Não sei, mas eu sempre quis dizer nesta frase. Vem aqui, sargento. Vai encontrar a pólvora roubada. A pólvora? Mas o que a senhora está fazendo aí? Ela foi trazida para cá à força. Tudo que ela quer agora é se encontrar com o marido e retornar para a Espanha. Adeus, senhora. Sabe mesmo o que vai fazer? Sim. Já viu alguém receber uma medalha, Cabo? Quando eu estava na França. Sentido! Sargento Demetrio Lopes Garcia, um passo à frente. Por serviços prestados no exército de Sua Majestade, o senhor está nomeado membro da Guarda Real, com a Cruz de Prata. Ele gosta de mim, imbecil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto